O PAT de Americana está disponibilizando 317 vagas de emprego. O cadastro e encaminhamento do currículo podem ser realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura, o www.americana.sp.gov.br. Na página principal do site, deve-se procurar a opção Serviços Mais Acessados, clicar em PAT-Vagas de Emprego e preencher os dados. Após o cadastro confirmado, é necessário escolher a vaga de interesse. As vagas são para diferentes áreas. As oportunidades contemplam profissionais com ou sem experiência. Existem ainda 3 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Auxiliar Contábil, Auxiliar de Produção e Operador de Loja. Em Santa Bárbara do Oeste também tem oportunidades disponíveis. O Desenvolve Santa Bárbara oferecerá 562 vagas de emprego aos trabalhadores a partir de quarta-feira, dia 14. São oportunidades para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. Devido ao ponto facultativo de carnaval, os atendimentos no setor estarão suspensos na segunda, na terça, retornando normalmente na quarta das nove às quatro da tarde. Os interessados devem enviar e-mail para empregos arroba santabárbara.sp.gov.br colocando no assunto o nome da vaga pleiteada e no corpo do e-mail os dados. Nome completo, CPF, RG e currículo ou presencialmente também no Desenvolve Santa Bárbara localizado no Vila Multimol, com RG, CPF e carteira de trabalho, podendo ser a física ou por aplicativo, carteira de trabalho digital. Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o telefone 19 3499 1015. Você pode conferir a lista completa das vagas disponíveis em Santa Bárbara do Oeste e também em Americana no nosso portal tododia.com.br. João Victor Viana para a Rede Todo Dia. Tchau, tchau.